Essa calça é uma calça montaria térmica, então ela tem a modelagem de montaria, ela tem elástico na cintura, modela super bem, mas o detalhe dela é que ela tem um paque muito macio e por dentro o tecido dela é todo térmico. Não sei se vocês conseguem ver aqui que ela tem tipo um soft nesse tecido, então ela é uma calça super quente, bem versátil, que você joga com tudo e super quentinha para os dias de tempo. Tchau.